1 Pedro capítulo 2, versículo 9, diz o seguinte Mas vós sois a geração eleita, o sacerdócio real, a nação santa, o povo adquirido para que anuncieis as virtudes daquele que vos chamou, das trevas para a sua maravilhosa luz vós que em outro tempo não ereis povo, mas agora sois povo de Deus que não tinhas alcançado misericórdia, mas agora alcançaste misericórdia quantos salvos em Cristo Jesus Pai fale conosco através da tua palavra sabemos que o Senhor está neste lugar e pedimos que agora o Senhor venha ministrar os nossos corações que o Senhor venha nos alimentar, nos fortalecer que seja um culto de salvação, de transformação, de adoração ao Senhor nós te louvamos meu Pai, por tudo que o Senhor tem feito e por tudo que o Senhor vai fazer em nome de Jesus, amém sente-se nós temos ministrado sobre a presença do Evangelho temos ministrado no mês de janeiro, mês de fevereiro sobre a presença do Evangelho em tempestades a presença do Evangelho nas nossas casas e hoje eu quero falar sobre a presença do Evangelho na igreja local a presença do Evangelho na igreja local qual que é o propósito da igreja local porque que uma igreja é necessária em uma cidade, em um local para que que existe igreja, por que que nós nos reunimos semana após semana nestes quatro, dentro destas quatro paredes para que que a gente vem à igreja existe igreja para nós nos ajuntarmos e fazermos aqui aquilo que deveríamos estar fazendo a sós em nossa casa a igreja existe para os santos se agruparem uma, duas, três vezes por semana para juntos adorarmos a Deus dá um amém a igreja existe e a finalidade da igreja chama-se adoração adoração é o fim de tudo e de todas as coisas quando nós subirmos no céu não vai ter pregação não vai ter salvação não vai ter conversão não vai ter escola dominical não vai ter estudo da palavra não vai ter cura não vai ter milagre a única coisa que vai acontecer no céu chama-se adoração ao Senhor e o que nós fazemos aqui é o ensaio daquilo que nós vamos fazer no céu quando nos encontrarmos com o Senhor o propósito, o fim de tudo e de todas as coisas na vida de um crente chama-se adoração tudo o que Cristo fez no passado que Ele faz hoje e que Ele vai continuar fazendo no futuro tem que nos levar a adorá-lo na beleza da tua santidade nós somos salvos para adorar a Deus salvos para adorar a Deus eu fui salvo para adorar você foi salvo para adorar os salvos se reúnem na igreja para adorar a Deus se você é salvo será que você pode levantar a sua mão por alguns segundos e dizer a Ele que você o adora na beleza da tua santidade nós precisamos voltar a ensinar este princípio da adoração nas nossas igrejas nós precisamos voltar a falar sobre adoração nós precisamos voltar a pregar sobre adoração por quê? porque de uns 20, 30 anos para cá a igreja está tirando um pouco o foco de Deus da trindade das coisas de Deus e centrando um pouco no homem até a salvação que nós pregamos ela está um pouco centrada hoje mais no homem do que em Cristo se nós perguntarmos para alguns crentes não aqui dentro mas lá fora o porquê que Ele foi salvo para que que Ele foi salvo a resposta vai ser centrada nele a resposta vai ser centrada na necessidade dele eu fui salvo para ser liberto do vício das drogas eu fui salvo para a restauração do meu casamento eu fui salvo para uma porta aberta eu fui salvo para uma bênção financeira eu fui salvo para receber uma cura eu fui salvo para que Deus fizesse isso ou aquilo na minha vida e muitos de nós hoje estamos centrando a salvação em nós agora presta atenção não estou pregando contra isto por quê? porque eu creio no poder do Evangelho que salva que cura que liberta que batiza que opera que faz milagres eu creio em um poder do Evangelho que tira um camarada da droga e coloca ele sentado para reinar com Cristo Jesus eu creio em tudo isto daí há tanto que no Novo Testamento durante o Ministério de Cristo se você ler você vai perceber de que várias pessoas eles chegaram até Cristo por vários motivos e motivos pessoais você vai perceber de que algumas pessoas chegaram por causa da sua necessidade teve um pai que chegou diante de Cristo porque o seu filho estava doente teve uma mãe que chegou diante de Cristo porque a sua filha estava doente teve um homem chamado Zaqueu que subiu em uma árvore para chamar a atenção de Cristo porque o seu coração estava doente teve um homem chamado Nicodemos que saiu ao encontro de Cristo porque dentro dele existia um conflito religioso e Cristo encontrou com todos Cristo tocou em todos Cristo transformou a vida de todos e eu creio que o mesmo transformar o mesmo poder do Ministério de Cristo há dois mil anos atrás ele opera hoje através do Espírito de Deus e eu quero falar para você de que hoje este culto Deus pode tocar na tua necessidade Deus pode tocar na tua ferida Deus pode tocar na tua doença Deus pode tocar no teu problema eu creio neste poder Jonathan do Evangelho de Jesus Cristo eu creio mas aquilo que o Espírito de Deus tem ministrado é de que nós não devemos ficar só nisso nós não devemos estacionar nisso recebemos nossa libertação recebemos nossa cura recebemos nossa salvação e estacionamos onde começamos não nos aprofundamos não buscamos mais do Senhor ficamos parados na salvação na cura na libertação ficamos parados de repente naquilo que Deus fez nas nossas vidas no milagre que Deus fez nas nossas vidas eu creio de que Ele nos salvou para muito mais daquilo que nós estamos vivendo hoje quando você entra em uma escola pela primeira vez você começa no maternal é a primeira aula ou a primeira classe que você começa todos nós começamos no mesmo lugar quando você começa no maternal existe uma expectativa natural de você crescer de você sair do maternal e ir para o jardim da infância sair do jardim da infância para a primeira série segunda série terça quarta série e aí vai quinta sétima oitava e aí vai para o colegial na minha época no Brasil era colegial não sei como é que é hoje mas você vai para o ensino médio e de lá você vai aganear outras coisas você de repente vai estudar numa faculdade ou vai abrir uma empresa ou vai trabalhar em uma empresa você tem um crescimento que acontece naturalmente quando você entra dentro de uma escola crescer é algo natural agora querer crescer você ter dentro de você um desejo de crescer não é natural por isso existe muita gente acomodada e eu não acho que Deus enviou Jesus Cristo nesta terra ele caminhou 33 anos morreu em uma cruz derramou do seu sangue deixou o espírito dele aqui para habitar dentro das nossas vidas para habitar na igreja para que a igreja venha a ser o maternal espiritual abaixa um pouquinho só o teclado eu não acho que seria para isso eu não acho que Deus se daria todo este trabalho para que nós viéssemos ficar estacionados no jardim da infância numa maternidade numa primeira sériezinha eu não acho o que o Espírito de Deus está falando para você é o seguinte eu te salvei eu te lavei com meu sangue eu te remi mas precisa ter um desejo dentro de você de querer crescer de querer me conhecer de querer se aprofundar de querer o meu toque de querer um relacionamento comigo precisa você tem que desejar melhorar você tem que desejar crescer você tem que desejar se amadurecer é natural do Espírito Santo de Deus vou ter muito mais além da salvação olha só o que que Pedro fala em 1 Pedro capítulo 2 versículo 2 desejai afetuosamente como meninos novamente nascidos o leite racional não falsificado para que por ele vá descrescendo desejai para que vá descrescendo você sabe o que que o Espírito de Deus ministrou dentro de mim é de que se eu se eu sou salvo em Cristo Jesus e eu tenho o Espírito de Deus dentro de mim existe um desejo que nasce dentro de mim não é forçado não é um hábito que eu preciso criar crente não precisa criar hábito de orar hábito de ler a Bíblia hábito de vir para a igreja hábito de comundar hábito de partir o pão não quando você é salvo e o Espírito entra isso nasce você tem perna não achei que ninguém tem perna aqui você tem perna você anda porque você tem perna você não anda porque você tem o hábito você desenvolveu o hábito de andar você anda porque é natural você andar quem tem o Espírito de Deus é natural desejar crescer quem tem o Espírito de Deus é natural sair da sair da salvação e entrar em um relacionamento você se desestacionar quem tem o Espírito de Deus tem sempre fome e sede e tem sempre a sua fome e a sua sede saciada quem tem o Espírito de Deus está sempre querendo buscar agora presta atenção algumas coisas tem que acontecer na sua conversão antes do desejo nascer você viu o que Pedro escreveu no versículo 1 antes do versículo 2 versículo 2 fala sobre desejar o versículo 1 fala assim deixando pois toda malícia e todo engano e fingimento e invejas e todas as murmurações aí desejai antes de você desejar você precisa deixar deixar o que pastor? fingimento murmuração malícia fofoca diz que me diz blá 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 nhe 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 mimimi está aqui falando deixando pois toda malícia o Espírito de Deus através do poder do Evangelho ele te salva mas ele te dá uma ordem antes de você desejar ser espiritual você vai primeiro ter que deixar por quê? porque tem gente que quer desejar ser espiritual sendo malicioso sendo fingido sendo carnal sendo murmurador sendo fofoqueiro divisor e Paulo Pedro aqui está falando não tem como primeiro você deixa como é que eu deixo? é o Evangelho mas tem que ter uma atitude tua para depois você desejar não tem como as duas coisas acontecer não tem como eu desejar um relacionamento com o Senhor eu desejar crescer no Senhor sendo uma pessoa carnal Paulo quando escreveu uma carta a igreja de Corinto lá em 1ª ou 2ª Corinto no capítulo 2 ou capítulo 3 ele fala com aqueles irmãos em Cristo Jesus de que eles eram carnais porque uns gostavam de Apolo outros gostavam de Paulo e hoje eu sinto que Deus está falando para você assim eu te salvei para você me adorar mas eu preciso te posicionar do jeitinho que eu quero para você me adorar do jeitinho que eu quero ah como é que eu desejo como é que eu faço isso é simples eu acho eu acho não eu sei que o evangelho é simples o evangelho não é complicado quem complica somos nós tem muita gente que precisa de 7 passos de 10 passos de 15 correntes de não sei quantos votos e não sei quantas terças não sei quantas quartas não sei quantas semanas e são 12 semanas para isso são 12 semanas para 12 meses de bênção e não sei o que e nada disso funciona com o evangelho o evangelho é simples nós não precisamos de 12 nem de 7 nem de 5 nem de 3 nem de 4 nem de 8 nada não precisamos fazer votos não precisamos olhar nós precisamos nos render a um Deus a um sacrifício na cruz a um sangue que ventilava aí ele vem e te salva ele vem e te salva ele vem e te coloca em uma posição salva aí ele fala para você assim presta atenção agora você precisa começar a tomar algumas atitudes eu preciso te colocar em uma posição onde você vai me desejar mas o meu evangelho primeiro vai ter que te limpar e você vai precisar deixar as malícias deixar a murmuração deixar o fingimento deixar a fofoca como é que faz isso? é simples é simples eu vou te mostrar através de uma ilustração no físico para você entender como é que é feito no espiritual é muito simples como é que você deixa como é que você sai Cristo vai e libera uma palavra deixa tudo Mitchell deixa tudo levanta deixa você está sentado do lado da malícia do lado da fofoca do lado da murmuração você está aqui eu te salvei aqui não é lugar para você você precisa de uma turma nova vem comigo deixa não, desça aí onde você está indo me segue me segue deixa deixa vem comigo vem comigo vem comigo eu vou te arrumar uma nova turma chega mais para lá não, a senhora fica ele vai sentar aqui aqui ó você saiu da malícia e agora você está com a turma que deseja é isso que o evangelho faz Jesus libera uma palavra mas você precisa tomar uma atitude sai da malícia e entra com quem está buscando sai da fofoca e entra com a busca sai do blá 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 e entra para a língua estranha ele está falando deixa toda malícia não tem como você ser salvo e ficar ali o meu espírito vai te incomodar de um jeito se você é templo do meu espírito aonde você vai levantar e obedecer a minha voz e passar a andar com santos salvos lavados remidos cheio do espírito santo deixa pastor quero ser um adorador primeira decisão você é crente sou crente não estou falando para você que aqui você você vai automaticamente para o inferno eu não estou falando não estou falando isso você pode até na misericórdia na graça chegar no céu se arrastando mas eu estou querendo dizer para você que tem muito mais do bloco da salvação tem relacionamento tem presença tem alegria tem adoração tem fortalecimento tem crescimento você tem que sair do leitinho e começar a comer uma comida mais forte deixa Espírito de Deus está falando para você a primeira decisão que você tem que tomar se você realmente quer fazer parte do time que adora do jeitinho que ele quer deixa muda de turma começa a querer melhorar começa a fazer algo diferente não funciona lá atrás vem para frente não funciona aqui na frente vai lá para trás não funciona aqui vem para esse lado não funciona para esse lado vem para cá eu nunca vou de terça vem de terça eu nunca vou de quarta vem de quarta eu nunca oro de manhã ora de manhã eu nunca oro à noite ora à noite aqui não tem desejo aqui só tem misericórdia graça é suficiente é suficiente mas aqui tem desejo que lindo você passar a ter desejo desejo o que o Espírito de Deus está falando para você hoje Jesus morreu na cruz por você mimico para você crescer em adoração para Adriana crescer em adoração para o Robinho crescer em adoração para Maria Clara com Guilhermes crescer em adoração para a Iscênia crescer em adoração para Mariluza e Ivan crescerem em adoração você viu o que ele falou ali no capítulo 9 no versículo 9 do capítulo 2 de Pedro ele nos tirou das trevas para a sua maravilhosa luz ele te tira de uma condenação e te coloca em uma luz maravilhosa para que? para que você venha a adorá-lo sem nenhum tipo de confusão Salmos capítulo 45 versículo 11 a Bíblia fala assim ele é teu senhor obedece-lhe ele é teu senhor obedece-lhe você sabe que a obediência é adoração e se você for para o original desta palavra obedecer neste versículo você vai ver que essa palavra significa ele é teu senhor se inclina a ele se prostre a ele adore a ele agora presta atenção que até quando o senhor estava ministrando esta mensagem na minha vida ele me corrigiu em algumas coisas por quê? porque quando ele começou a falar sobre adoração eu centrei a adoração em mim eu falei senhor nós vamos adorar para que? porque a gente quer resultado e o senhor falou para mim se você simplesmente adora não para que? mas pelo que eu já fiz e o que eu já fiz já é suficiente se eu não fizer mais nada na tua vida já é motivo suficiente para você me adorar não tem para que tem o que ele já fez e muitas vezes a gente fica assim adora porque na adoração ele move na adoração ele abre a porta na adoração ele faz não, você adora porque ele é Deus você adora porque ele é Deus e o Espírito de Deus falou para mim adoração é propósito e é propósito do Evangelho e aí o Espírito de Deus me levou a Apocalipse capítulo 4 versículo 8 presta atenção a Bíblia diz que a terra adora os animais adoram os céus adoram os anjos adoram os anciãos adoram os seres viventes adoram e todos eles se juntam em um coral e falam assim santo 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 é o Senhor todo poderoso que era que é e que há de vir presta atenção está a terra está o céu está os animais está os anjos os seres viventes os anciãos você sabe quem mais precisa estar nesse coral a igreja dizendo santo 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 é o Senhor dos exércitos o todo poderoso o que era o que é e o que há de vir será que você pode falar para ele mas não fala mesmo eu quero ouvir fala mesmo ele quer ouvir porque eu não acho que os anjos estão quietinhos eu não acho que a terra está quietinha eu não acho que o sol está quietinho quando o sol nasce aqui ele brilha dizendo santo 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 você só consegue falar santo se o espírito santo estiver dentro de você nós precisamos começar a mudar a nossa visão daquilo que nós pensamos que igreja é nós precisamos começar a olhar diferente para a igreja igreja não é um clube social igreja não é uma associação igreja não é uma empresa sem fins lucrativos igreja não é business ainda que eu sei que existe um aspecto social da igreja onde nós ajudamos fazemos mas igreja não é isso o que é igreja quem somos nós é o que nós lemos em 1 Pedro capítulo 2 versículo 9 nós somos a geração eleita o sacerdócio real a nação santa o povo adquirido o que que é a igreja aqui nesta terra geração eleita sacerdócio real nação santa povo adquirido quem somos aqui nesta terra geração eleita sacerdócio real nação santa povo adquirido se você começar a colocar isso na tua cabeça você vai começar a perceber de que isso aqui não é um clube isso aqui não é a casa da sogra isso aqui não é uma associação isso aqui é igreja geração eleita sacerdócio real nação santa povo adquirido aí ele fala assim para que anuncieis as virtudes daquele que vos chamou das trevas para a sua maravilhosa luz ou seja ele te tira das trevas te coloca na maravilhosa luz aí ele estabelece você como geração eleita sacerdócio real nação santa povo adquirido para que para você anunciar as virtudes de quem te tirou como é que você anuncia a virtude de quem te tirou ele não está falando para anunciar o que ele fez na tua vida ele está falando para anunciar as virtudes de quem te tirou você sabe como é que você anuncia a virtude de quem te tirou adoração por que porque antes você era um viciado as tuas mãos estavam presas você tinha os teus problemas de repente ele te tira das trevas para a sua maravilhosa luz aí você sabe como é que você anuncia você não precisa falar nada é só você se render em adoração porque antes você não conseguia fazer isso aqui hoje por causa do poder do evangelho você levanta as tuas mãos e adora ao senhor anunciar as virtudes você sabe o que Pedro está falando aqui para nós ele está falando o seguinte você adora aqui sim adora coletivamente mas anunciar a virtude é você adorar lá fora também a tua vida tem que ser uma vida de adoração você tem que ser um pai que adora o senhor você tem que ser um marido que adora o senhor uma mãe que adora o senhor uma esposa que adora o senhor filhos que adoram ao senhor funcionário que adora o senhor patrão que adora o senhor cliente que adora o senhor pagador que adora o senhor falador que adora o senhor tocador que adora o senhor Como é que eu sei se você saiu das trevas E foi para a maravilhosa luz É através das suas ações E das suas atitudes Você sabe porquê? Vou falar um negócio muito sério para você agora Muito sério Se a tua vida não anunciar as virtudes As virtudes De Deus que te tirou das trevas Para a sua maravilhosa luz Você está falhando com Deus Com Cristo Com o Espírito Santo Com a igreja Com a tua família Com os teus filhos E com a geração que está vindo Se a tua vida Não viver Estes versículos Que nós lemos Versículo 9 De 2 Pedro Se você não for Geração eleita Sacerdócio real Sacerdócio real Nação santa Povo adquirido Que anuncia as virtudes De quem te tirou Das trevas Presta atenção O versículo 9 É um resultado do evangelho É um resultado do evangelho Inegociável 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 Geração eleita Efésio capítulo 1 Efésio capítulo 4 Ele te elegeu Antes da fundação do mundo Antes de você se conhecer Ele já te conhecia E te colocou aqui Neste lugar Sacerdócio real Não é sacerdócio falso Não Real O que é sacerdócio real O evangelho te coloca Como uma pessoa Que sabe adorar Que sabe sacrificar Que sabe servir ao Senhor Que faz do jeitinho Que ele quer Geração eleita Sacerdócio real Nação santa Separada do mundo Que age diferente Que pensa diferente Irrepreensível Povo adquirido Comprado Lavado Remido Pelo sangue Exclusivo de Deus Nós somos Propriedades Exclusivas De Deus Ele não negocia Isso Jonathan É inegociável Inegociável Presta atenção Se como crentes Este versículo não for Uma realidade Nas nossas vidas Presta atenção No que eu vou te falar Se como crentes Este versículo Não for uma realidade Na nossa vida Nós não somos Nascidos de novo Não tem novo nascimento Se é um religioso Se é um frequentador De igreja Se é de repente Um obreiro Faz parte De um ministério Mas se este versículo Não for uma realidade Nas nossas vidas Nós não somos Nascidos De novo Porque ele é muito claro É das trevas Para a maravilhosa luz Não tem meio termo E ele estabelece E ele estabelece Quem nós somos Nesta luz E o que nós fazemos Nesta luz E ele não negocia Este resultado Agora tem muita gente Que está vivendo Uma tragédia espiritual Você sabe o que é uma tragédia espiritual É você ser um vaso Quebrado Um vaso Quebrado Que não consegue viver Os propósitos de Deus Porque está sentado Na malícia No mimimi No blá 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 No fingimento Na fofoca E não consegue Viver os propósitos Porque a Bíblia me diz Que o poder do Evangelho Me coloca na mão do oleiro E aí ele me quebra E me faz de novo Como um vaso Só que ele não me deixa Um vaso vazio Ele me preenche E me adorna Com os lírios Dos vales Do vale Com a rosa De sarum Para que eu venha Exalar o bom cheiro De Cristo Todo crente Que é cheio Do Espírito Santo Tem que exalar O cheiro De Cristo Todo vaso Que se presta Na obra do Senhor Tem que produzir Perfume De Cristo Eu fico imaginando Vaso quebrado Se eu pegar Essa guitarra aqui E tirar as cordas Dela O Carlos O Carlos não consegue Tocar Consegue Não consegue É impossível Tocar Esta Guitarra Sem as cordas Ele pode até Pegar Colocar ela E de longe Com você longe Fazer a mímica Talvez lá Talvez lá atrás O Luizinho Onde está sentado Vai achar Que o Carlos Está tocando Mas se você Chegar pertinho Você vai ver Que não tem corda Tem forma De guitarra Mas não Funciona Como guitarra Está quebrado E não tem como Carlos tocar Tem muita gente Que tem forma De crente Mas não tem corda Para o Espírito Santo Tocar Parece Mas não é Se veste Igual crente Coloca a Biblinha Deba do braço Vem para a igreja Dá a paz Do Senhor Mas não tem corda Não tem Espírito De Deus Tocando Não tem nada Disso Jesus Cristo Ele ministrou Um pouquinho Sobre Essa questão Do vaso Quebrado Jesus Cristo Ele tinha saído De Jerusalém E estava Caminhando Estava viajando Em direção A um templo E a Bíblia diz Que Nesta viagem Ele sentiu Fome E ele viu De longe Uma figueira Com folhas E ele chegou Perto Daquela figueira Daquela figueira E colocou A mão Naquela figueira Para procurar Frutos E não achou Não achou Fruto Naquela figueira E a Bíblia diz De que Cristo Amaldiçou Aquela figueira Porque não produzia Fruto Só tinha folhas E o lindo É que Jesus Viu de longe E viu as folhas Muitas vezes De longe Nós parecemos Figueira Muitas vezes De longe Nós parecemos Crente Muitas vezes De longe Nós parecemos Pessoas Do bem Mas quando A gente passa Chega perto E eu quero Procurar Fruto Aí eu vejo Que só tem Folha Por que Que Jesus Amaldiçoou Aquela figueira Porque alguma Coisa estava De errado Com aquela Árvore Se você Olhar Para a forma Natural De uma figueira Crescer Primeiro Vem o fruto Depois Vem a folha A folha Quando chega É como se Ela estivesse Anunciando Ei Tem fruto Aqui E Jesus Chegou lá Procurando fruto Porque Viu folha Chegando lá Ele só encontra Folha E não tem Fruto Tem muita Gente Que faz Muito barulho Sem produzir Fruto Digno De adoração Pro Senhor Parece Figueira Mas não é Parece Que tem Mas não é E você sabe O que é interessante É que a Bíblia diz Que Jesus Teve fome E foi Até a figueira Você sabe O que é Jesus Ter fome E até a figueira É ter vontade De ter um relacionamento Com a sua igreja Só que ele chega lá E ele encontra Folha Jonathan Você sabe O que é Folha Sem fruto Significa Adão e Eva Quando eles Pecaram A Bíblia Diz Que logo Depois Que eles Comeram Do fruto Proibido Eles Olharam Para eles E descobriram Que eles Estavam Nus Pecado Aí você sabe O que eles Fizeram Para cobrir O pecado Eles Pegaram Folhas Folha Sem fruto Cobre Pecado Parece Mas não é Tem forma De crente Mas não é Parece Santo Mas Não É E hoje Ele está falando Para você Que ele quer Te alinhar Para adorá-lo Em espírito E em verdade Não estou Falando De talento Não estou Falando Do grupo De louvor Não estou Aqui Antes que falem Atacando O grupo De louvor Não estou Mexendo Com cantor Não estou Mexendo Com músico Não estou Mexendo Com nada Disso Eu estou Falando Que todos Nós fomos Salvos Para adorar Salvos Para Adorar Pastor Tá bom O que nós devemos Fazer Então Abre aí Jeremias Capítulo 7 Versículo 3 Jeremias 7 Assim Diz o Senhor Dos exércitos O Deus De Israel Melhorai Os vossos Caminhos E as vossas Obras E vos farei Habitar Neste lugar O que Deus Está falando Para você Tem Como Melhorar Tem Como Você Desejar Crescer Tem Como Você Se aprofundar Ele Fala Melhorai Os vossos Caminhos Vida E as Vossas Obras Ministério E vos farei Habitar Neste lugar Antes de Ministério Precisa Primeiro Melhorar A vida A casa O caminho O andar Se não Governar Bem a casa Não tem Como Governar Ministério Ele Fala Antes de Você Melhorar A obra Melhor A tua Casa O teu Caminho A tua Vida Mas Melhorai Ele Fala Melhorai O vosso Caminho E as Vossas Obras E vos Farei Habitar Neste Lugar Melhorar O que? Melhorar Minha adoração Minha oração Minha palavra Melhorar O meu compromisso Com a igreja Melhorar Como um pai Melhorar Como uma mãe Melhorar Como um marido Como uma esposa Como filhos Melhorar Como um homem Da comunidade Como uma mulher Da comunidade Melhorar No meu linguajar Melhorar No meu coração Na minha mente Nos meus sentimentos Melhorar Eu perguntei Pro Senhor Porque é natural A gente Perguntar Isso Eu falei Senhor Como é que faz Para eu melhorar Como um pastor Melhorar Como um pregador Quer pregar Para caramba Eu quero pregar Muito Acho que é natural O Alex Querer melhorar Como um tecladista O Márcio Querer melhorar Como um cantor O Carlos Querer melhorar Como um músico Eu acho que é natural Todos nós Queremos melhorar E o Senhor Falou para mim assim Para você melhorar Na obra Você precisa orar mais Ler mais Buscar mais Se entregar mais Porque quanto mais Você tiver assim Com o meu Espírito Mais o meu Espírito Te usa Nós botamos muita ênfase Em talento Se chegar aqui Um irmão Que toca muito Nós vamos agarrar Ele com unhas E dentes Para colocar Ele em cima Desse púlpito Se chegar um cantor Que canta muito Um pregador Que prega muito Nós vamos agarrar Ele com unhas E dentes E não que Deus Não usa Essas pessoas Usam Sim Mas eu tenho Saudade Você sabe Do que? Nós temos Alguns aqui Ainda Os irmãos Simples Canela De fogo Tem uns Remanescentes Daqui Ainda Não é Irmã Lúcia? Não é Zé Carlos? Sabe aquele Irmãozinho Que tem nem escola Que vem para Confundir Príncipes Na mão de Deus De repente Deus pega E a coisa explode Não é A tua escola Não é O teu talento Não é A tua capacidade Ou a minha capacidade Que determina O nosso nível É eu Querer melhorar Você pode se colocar De pé De pé De pé De pé